E aí galera, aqui é o Doug, passando para lembrar de deixar o like e de se inscrever no canal, forte abraço! E aí Só falta mais uma Não posso falar com os homens e descobrir o que aconteceu aqui Obrigado por as terras, nós subestimamos a força deles e sem você teríamos morrido Não é sempre que vejo se fez roubando soldados armados É a nossa prata que tentávamos pegar Eles aumentam os impostos e ficam com o dinheiro por conveniência própria É verdade, você nos ajudou a retomá-lo, mas não queremos dividir Você pode nos deixar passar? Em troca? Vamos te dar um mapa que roubamos dos homens do governador Aonde ele leva? O governador tem um lugar ao norte O mapa mostra uma entrada secreta Imagine o que você pode encontrar lá Nós mesmos planejamos invadi-lo Mas eu te prometi uma recompensa Peguem a prata e deixem o mapa Obrigado, o rasteira Obrigado, o rasteira Deve ser o lugar que os japoneses falaram Uma casa da moeda Curioso Não pode se deixar a ocupação viva Enganado Enganado Acabacentamento durante o ano Acabacentamento durante o ano O que é isso? O que é isso? Você era nobre, mas tolo como suas ovelhas